Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nessa semana nós vamos falar sobre algumas ferramentas que são importantes para a consultoria, para as boas práticas, para a adequação no estabelecimento do cliente, para o atendimento à fiscalização sanitária. Então, nessa semana nós vamos falar de ferramentas para a consultoria de alimentos, que vai ajudar o seu cliente e você como consultor de alimentos aí, com o seu trabalho, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje, Roberta, Cristiane, Niki, Luma, Marília, Karina, Bruna, Marilda, Laura, Leila, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Por que é importante ter algumas ferramentas para a nossa consultoria e também para o funcionamento geral do estabelecimento do cliente? Dentro de um processo de consultoria e dentro do dia-a-dia, né, do funcionamento do estabelecimento, muitas operações são realizadas e muitas delas ao mesmo tempo. Então, nós temos a manipulação, recebimento, armazenamento, o descongelamento, a higienização de hortifrutis, nós temos a higienização do local como um todo, nós temos o alimento exposto à venda, né? Então, são muitas operações acontecendo ao mesmo tempo e todas elas precisam ser controladas. A gente precisa ter registro de que essas operações foram feitas, por quem foi feita, quando foi feita, para que a gente possa... Vamos supor que eu quero saber quem fez o controle de temperatura na segunda-feira passada. Se eu não tenho um registro dessa informação, pode ter sido qualquer pessoa, pode nem ter sido feito o controle e aí acaba que a gente não consegue, de fato, né, controlar o que acontece dentro do estabelecimento do nosso cliente e durante o nosso processo de consultoria, tá? Por isso que usar ferramentas é super importante. Por isso que você, como consultor, precisa ter as suas próprias ferramentas, tá? Você não pode esperar que o estabelecimento tenha as ferramentas dele, porque isso vai vir de você, do seu conhecimento, da sua atuação como consultor, do seu processo de implantação de boas práticas, do que você estiver trazendo de adequação ali para o local, tá? Então, ter as suas próprias ferramentas vai te ajudar, ajudar o seu cliente a ter um processo de implantação de boas práticas bem implementado e também vai ajudar você a ter o controle desse processo, das operações, de tudo que está sendo realizado ali. Você vai conseguir não só ter um documento onde você consiga ver o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, mas esses dados são importantes para você saber se aquele equipamento está mantendo o alimento na temperatura correta, se a higienização está sendo feita na frequência correta. Então, para muitas coisas, esses registros, essas ferramentas são importantes. E muitos desses registros são obrigatórios, ou seja, RDC216 exige que esse registro esteja presente ali no estabelecimento, que esses controles estejam sendo feitos semanalmente, diariamente, mensalmente, enfim, para que quando a fiscalização passar, o seu cliente, o dono do estabelecimento, o gerente, enfim, a equipe, consiga comprovar para o fiscal que esses controles são tomados diariamente ou conforme a frequência necessária, tá? Então, a gente precisa trabalhar, sim, com controles, com registros, com ferramentas, e você, como consultor, precisa saber que ferramentas são essas e como utilizá-las, tá? Hoje eu quero falar sobre o controle de temperatura. Eu tenho percebido que muitos consultores têm dificuldade em relação ao controle, não sabem quando fazer o controle, como fazer o controle. Isso é básico, tá? A gente precisa saber fazer isso, porque é um controle extremamente importante para a segurança dos alimentos. Se nós somos contratados pelo nosso cliente para plantar as boas práticas e manter os alimentos seguros, a gente precisa saber isso, tá? A gente precisa entender sobre esses controles de temperatura. Então, primeiro, vamos entender quando que o controle de temperatura deve ser feito, tá? Em todas as etapas do processo, a gente vai ter controle de temperatura. Então, no recebimento, a gente faz o controle de temperatura para saber se os alimentos congelados e refrigerados estão sendo entregues, né? Para nós, lá no estabelecimento do cliente, com segurança, na temperatura que realmente nós precisamos, tá? Segundo ponto é no armazenamento. A gente vai fazer controle de temperatura também, para saber se os equipamentos estão mantendo o alimento seguro, tá? Bom dia para quem foi chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, assim que os alimentos chegarem, nós vamos aferir a temperatura no recebimento. Depois, eles são encaminhados para o armazenamento. Durante o período que eles ficam no armazenamento, nós também vamos fazer a aferição de temperatura do equipamento, do próprio alimento, para saber se está tudo ok com ele, tá? Então, a gente vai aferir a temperatura no armazenamento também. Aí, nós temos as etapas de preparação, que é onde eu vou tirar o alimento desse equipamento, né? Dessa câmara fria, dessa geladeira, desse refrigerador, enfim, eu vou levar, então, para a cozinha, para a área de manipulação, para fazer a manipulação desse alimento. Nessa etapa de preparação, nós também cuidamos do controle de temperatura. O alimento tem que ficar exposto numa temperatura ambiente, né? Que é fora da geladeira ou de um equipamento de aquecimento, o tempo mínimo possível para o preparo. Então, vamos supor que o seu cliente tirou uma carne moída da geladeira e vai fazer um molho a bolognese. Aí, ele vai temperar essa carne, ele vai, enfim, manipular essa carne e essa carne já deve ir para o aquecimento, para o cozimento. Não posso deixar essa carne temperada ali em cima da bancada por horas, por uma hora, minutos, enfim. O tempo necessário para eu temperar é o suficiente para eu já encaminhar ela para a refrigeração ou para o aquecimento, tá? Para o cozimento. Então, o alimento não pode ficar ali em cima da bancada sem nenhum controle de temperatura. Durante o preparo, nós também aferimos a temperatura para saber se o centro do alimento e o alimento como um todo passou dos 70 graus, que é o que a isolação exige, tá? A gente vai ter certeza, então, que o alimento, ele chegou numa temperatura ideal para a eliminação de micro-organismos e para o cozimento completo dele também, tá? Então, por exemplo, o seu cliente está assando uma peça de carne grossa, então, eu vou ter que usar o termômetro espeto, colocar ele até o centro dessa carne para saber se tanto a parte de fora como o centro chegou nessa temperatura de acima de 70 graus que a gente precisa, tá? Após a preparação, a gente também precisa controlar a temperatura. Na etapa de resfriamento, se eu tiver que resfriar um alimento, Então, vamos supor que eu fiz um alimento, um doce, que eu faço ele, ele é cozido, mas ele é servido frio. Então, eu preciso diminuir essa temperatura dos, vamos supor, acima dos 70 graus para 10 graus, né? No intervalo aí pequeno. A insolação fala que dos 60 graus aos 10 graus, a gente tem que resfriar, o alimento tem que ser resfriado em até 2 horas, tá? Então, eu vou cuidar desse intervalo onde o alimento está na fase de resfriamento para que ele não passe por nenhum tipo de crescimento bencobiano, que não permita que esse alimento fique muito tempo fora da temperatura correta de armazenamento e de conservação, tá? Além da etapa de preparação, a gente também tem a etapa de distribuição, onde o alimento está exposto ao consumo lá no buffet ou até mesmo dentro da cozinha aguardando a montagem do prato pedido do cliente. A gente também vai fazer controle de temperatura nessa etapa, tá? E aí nessa etapa a gente vai, lá no buffet é importante fazer um controle mais frequente, então a cada 2 horas é legal ter um controle de temperatura ali para saber se os equipamentos estão mantendo os alimentos seguros. E se o alimento estiver dentro da cozinha, a gente também pode fazer esse controle de temperatura, tá? Da mesma maneira que a gente vai fazer lá fora. Então é super importante que a gente consiga manter esse controle frequente em todas as etapas do processo. Então desde recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, em todas essas etapas do processo, o controle de temperatura deve ser feito. Por quê? Porque é a nossa maior arma, nosso principal controle para crescimento bencobiano. É da maneira que a gente consegue garantir, né, com esses registros de que todos os cuidados e todas as etapas do processo foram tomados em relação a controle de temperatura, a crescimento bencobiano e que o alimento está seguro aí para o consumo, tá? Isso é super importante. Para isso é essencial que você tenha as suas planilhas de controle, tá? De todas as etapas. Para você conseguir garantir para o seu cliente esses registros, não só de importância interna, né, para a gente saber que foram tomadas as medidas, mas também para a fiscalização sanitária entender que esse estabelecimento cuida do alimento, se preocupa com a temperatura, se preocupa com esses controles no dia a dia, tá? Se você não tem essas ferramentas ainda, aqui no consultório de alimentos nós temos um curso completo de ferramentas da consultoria de alimentos, tá? É um curso onde eu não só divido com vocês muitas das minhas ferramentas, não só de controle de temperatura, mas de todas as etapas do processo de consultoria e explico para vocês passo a passo como utilizar essas ferramentas. Você vai ter acesso a mais de 40 planilhas, né, e checklists que vão te ajudar com o seu processo de consultoria, todos editáveis, exceto checklist, porque checklist é de legislação, tá? A gente não edita, a gente só preenche, mas planilhas todas editáveis para você poder usar nas suas consultorias e todo o passo a passo de como utilizar essas planilhas também. Se você quiser conhecer esse curso, ferramentas do consultor de alimentos, você pode me chamar no direct que eu te passo todas as informações. Você vai ter, então, videoaulas onde você vai aprender como preencher essas planilhas, como que você usa elas no dia a dia, e você também vai ter acesso a essas planilhas para você baixar e usar elas aí no seu computador, impressas, junto com a equipe, com os seus clientes, enfim, são mais de 40 modelos, então, de ferramentas para você usar aí nas suas consultorias. Então, se você quiser entender mais sobre essas ferramentas, entender mais sobre esses controles que são importantíssimos para a sua consultoria e para o funcionamento do estabelecimento do seu cliente, é só me chamar no direct que eu passo todas as informações para vocês, tá bom? Então, se tem alguma dúvida, gente, sobre controle de temperatura, pode me chamar aqui, pode deixar o seu comentário aqui, tá? É essencial que você, como consultor, capacite a equipe, não só para fazer o controle nos momentos certos, mas também para usar os termômetros corretamente, também para preencher todas essas planilhas corretamente também. Querendo ou não, é a gente que vai introduzir essas ferramentas na rotina do estabelecimento do cliente. Então, muitas vezes, a equipe nunca usou um termômetro, nunca preencheu uma planilha, e é você que vai capacitar a equipe para fazer isso, tá? Então, é super importante que você saiba usar o termômetro também e saiba preencher as planilhas também, tá? Uma dúvida aqui da Natália. Como você está lidando com o uso de máscara dentro da produção após ter sido liberado o uso pela COVID? Natália, da mesma maneira que a gente lidava antes, né, de ter a COVID, a gente não usava máscaras antes da pandemia, né? A máscara não é de uso obrigatório dentro da cozinha. Ela se tornou por conta da pandemia, mas não relacionada à segurança dos alimentos, isso é a segurança das pessoas para que um colaborador não passasse o vírus para outra pessoa, né? Mas você tem que verificar como que está funcionando isso aí na sua cidade. Cada cidade está liberando o uso de máscaras, né, de acordo com a realidade aí. Se na sua cidade está tendo muitos casos ainda, pode ser que a visa local esteja segurando ainda essa liberação. Em alguma cidade já foi liberado totalmente, então você tem que saber como que está sendo feito aí na sua cidade. A vigilância antária da sua cidade é que vai te orientar em relação a isso, tá? Que cada região tenha aí os seus desafios em relação à COVID ainda. Com determinados períodos corretos para aferir essa temperatura. Elas são aferidas de acordo com a atividade sendo feita, tá, Gil? É, Gil, né? Por exemplo, eu estou recebendo alimento, eu vou aferir a temperatura exatamente nesse momento. Eu estou preparando o alimento, eu vou aferir a temperatura. Olha, só na questão do armazenamento que a gente pode determinar períodos. Por exemplo, uma vez por turno a gente a fere. Então, de manhã, de tarde, de noite, né? Porque a gente não está mexendo com o alimento naquele momento. Mas, no geral, a gente vai aferir a temperatura no momento em que a operação está sendo realizada, tá? Sobre o resfriamento. É quase que impossível chegar à temperatura ideal em apenas duas horas. Nutre de 60 a 10 graus, a gente consegue chegar sim. Você pode, nessa temperatura, já colocar o alimento sob refrigeração, tá? O que ele não pode é dos 60 graus aos 10 graus, está em temperatura ambiente. E, nesse período de duas horas, a gente não ter chegado nessa temperatura. Então, dos 60 até os 10 graus, você pode colocar o alimento na refrigeração já. E ele vai resfriar sob refrigeração e vai chegar na temperatura que a gente precisa, tá? Se for necessário, coloque o alimento em vasilhas menores, porque a gente consegue ter um contato maior do refrigerador com essa quantidade menor de alimentos e a gente consegue resfriar mais rápido. Se você colocar numa vasilha muito grande, um alimento muito quente, com certeza vai demorar mais tempo. Então, a gente tem que usar algumas estratégias de acordo com equipamentos que a gente tem no estabelecimento do cliente para poder facilitar esse resfriamento, tá? Então, diminui, coloca menos alimentos e mais vasilhas, coloca no refrigerador que a gente vai conseguir acelerar mais isso, tá bom? Exatamente. Você aconselha que cada setor seja o seu próprio termômetro? Vanessa, se for possível, maravilha, tá? Mas nem sempre é possível. Então, acaba que a gente vai ter que ficar levando o termômetro de um lugar para o outro mesmo. Tendo um termômetro no lugar já está maravilhoso, porque tem muitos estabelecimentos que não tem termômetro, né? E aí a gente acaba ficando sem ter essas informações que são super importantes para esse controle, tá? Então, se tem um termômetro já está maravilhoso. Se puder ter mais de um para ter um em cada setor, melhor ainda, tá? E você, consultor, ter os seus termômetros também. Não dependa do termômetro do cliente para fazer os seus processos de consultoria. Importante que você tenha os seus termômetros aí, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? E para quem quiser, né, ter acesso a essas planilhas que eu comentei aqui, essas mais de 40 planilhas e checklists para usar aí nas suas consultorias, planilhas já estão prontas, é só você imprimir e usar, né? Traz muita agilidade e praticidade aí para o seu processo de consultoria e você vai ter as ferramentas certas que você sabe que vão funcionar para o seu processo de consultoria e para atendimento à fiscalização sanitária. Me chama no direct para ter acesso a esse curso, tá? Está completo, está prontinho. É só você fazer a sua inscrição e já ter acesso às planilhas e poder usar nas suas consultorias, tá bom? Amanhã nós vamos nos encontrar aqui novamente para falar sobre ferramentas também. E eu vou falar sobre as ferramentas que nós utilizamos em relação aos manipuladores de alimentos, mais especificamente em relação à capacitação da equipe, tá? É um registro obrigatório que a gente tem que saber fazer, são poucos consultores que fazem e tem muito consultor que gera confusão com essa ferramenta aqui, tá? Então, estejam aqui comigo amanhã, meio-dia, para a gente falar então sobre essas ferramentas, essa ferramenta específica, né, de capacitação do manipulador de alimentos, tá? Espero vocês amanhã, até lá!